A mulher Batigute nasceu da criatividade do humorista Maison Paulo. A personagem que foi criada para cumprir uma simples tarefa de gincana escolar se tornou sucesso absoluto nos palcos de Maracanãô de forma profissional. O nome Batigute faz referência à cor dos trajes da personagem, sempre no tom rosa. A humorista que ganhou projeção no programa Girando com a Batigute pela TV Maracanã já se apresentou em quase todos os municípios cearenses e também em outros estados como Recife, Rio Grande do Norte, São Paulo e Rio de Janeiro. Atualmente, Mulher Batigute faz participação no programa da humorista Maria Gasolina na Nordeste TV. Em abril, a humorista Mulher Batigute completa sete anos. Uma história marcada por desafios e superações, mas acima de tudo, por muito talento e sucesso. Eita! Boa noite! Olha, que satisfação! Que prazer estar aqui nessa noite. Eu estou muito honrada em participar dos destaques do ano 2018 da TV Maracanã. É uma satisfação porque a TV Maracanã, ela foi uma das pioneiras TV Web do Estado do Ceará, pioneira em Maracanã U. E foi da TV Maracanã que os maracanauenses começaram a me conhecer, a conhecer meu trabalho. E foi através desse trabalho que a gente conseguiu fazer um legado e deixar a imagem da TV Maracanã como essa TV que leva entretenimento, que leva notícia, que leva qualidade para os seus telespectadores. E eu fiquei muito feliz em fazer parte dessa família da TV Maracanã. Quero agradecer a todo mundo que votou, a todo mundo que cutucou lá, votou na Batigute. E eu quero mandar um beijo a todo mundo, tá? Vocês disseram a voz do povo e a voz de Deus, né? A melhor, meu amor, de vocês! Sou eu, a Mulher Batigute! E aí